Como é que é ser desmaiados? Está uma brasa que nem é bom Malta, vamos aqui para um tema da semana A semana que já não fazia algum tempo E o tema da semana Deixa eu fechar aqui a vida O que é que eu acho da evolução dos eventos Eventos, concentrações, o que queiram chamar de... Aqui em Portugal Os eventos tanto de Stance Principalmente de Stance Foi essa a pergunta que a malta Me mandou mensagem a perguntar a minha opinião Lá está a malta, é sempre a minha opinião Não quer dizer que esteja E eu é que esteja certo e os outros errados Mas contudo malta Próximo fim de semana Vai ter um evento Em Lousada Que é a Tower of the Stance No Parque da Torre Se não estou em erro, Lousada E eu vou-os lá estar Domingo, portanto Se vocês quiserem aparecer para estar comigo Domingo eu estou lá E já este fim de semana E no próximo Vou estar em Vagos A Beiro, também num evento Portanto, malta Se quiserem aparecer Para apareçam Para a gente dar duas letras Para fazer aquelas cenas Para estar com os subscritores E vamos então lá já aqui para o tema Tentar não alongar muito Porque eu não gosto muito destas traders Eu acho que a evolução Nomeadamente nas organizações Foi estondosa E têm tido cuidado Em especial Em escolher o sítio Eu, por exemplo Eu gosto muito De eventos Onde tenham Espaços verdes Onde consiga levar a minha filha E ela está lá distraída Num parquesito Digamos assim Acho que fica sempre Sempre poeiro E para levar a família É sempre uma mais-valia Mas é aquilo que eu gostava de dizer Já começam a ter a preocupação De escolher bem o sítio E antes faziam em qualquer sítio E às vezes até nos campados Cheio de terra E faziam lá Agora não Agora têm tido esse cuidado De escolher bem o sítio E depois Opa Têm tido cuidado Embora haja ainda algumas falhas Na organizações E isso Mas Num termo geral Num termo global Acho que têm estado muito bem Como disse Há sempre Umas pequenas falhas E isso Isso é melhorado Após Após cada edição Mas No modo geral Têm estado Têm estado bem E principalmente Em fazer uma pré-seleção Eu sei que há malta Eu sei que há malta que eu fico chateado E eu também se calhar ficava chateado Ponto final Se o meu carro não fosse Selecionado Para Para determinado evento Mas eu acho que eles fazem Eu acho que a organização Faz bem em fazer uma pequena triagem Porquê? Porque a gente quando vai Eu quando vou Eu gosto de ver Os melhores Não é que sejam os melhores Todos Mas que haja uma seleção Que eu vá ver Algo de qualidade Algo Porreiro Não Uma coisa Banal Por isso é que Existe essa seleção E a seleção Não é feita só por uma pessoa É por várias pessoas Às vezes cinco pessoas Portanto aí Não vai só ao gosto De uma pessoa Tem que haver o avalo Dessas seis pessoas Para 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 o projeto em si Ser aceito Eu sei que às vezes É complicado Não ser aceito E depois as pessoas Vêm se queixar Que não foi selecionado E eu sei que é complicado Mas também podemos ver Por outro Por outro lado Quando Quando há Algo Não dá bem a compra Tem que arranjar maneira Podemos ver Por outro lado Se Se há algo Que não está bem E que não foi selecionado Ver o que é que Não está Não está bem E tentar melhorar Isto ao máximo Para a próxima vez Para a próxima vez Talvez sejam-nos aceitos Eu conheci É muito pessoal Que não foi aceito Da primeira vez E da segunda vez O projeto Veio a arrebentar A arrebentar A malta Entendem? Tentem ver isto Por um lado positivo Só pá Sem mais Acho que é mais É mais por aí Digam nos comentários O que é que vocês acham Qual é a vossa opinião Sobre isso Eu também gostava De ouvir A vossa opinião Sobre Este assunto Da seleção Dos projetos E lá está Subscrevam Compartilhem E deixem Aquele comentário Para o próximo tema Certo malta? Abraço Fiquem bem E Fui